Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e é com muita satisfação que inauguro hoje o nosso curso de gramática avançada aqui no YouTube, curso este que se prolongará por um bom tempo com muitas aulas sobre os mais variados temas da gramática, de forma avançada, porque nunca apresentando simplesmente os conceitos, mas trazendo a contribuição de autores, aprofundando a respeito daquilo que estamos trabalhando. E hoje começamos já com o nosso primeiro módulo, um módulo que trata de conceitos básicos, iniciais, que toda boa gramática possui, discutindo questões como língua, linguagem, gramática, e hoje justamente vamos discutir o que é gramática. Cumpre destacar que o curso terá como material de apoio textos que publicarei no meu site. O vídeo de hoje já tem um texto específico tratando de gramática, inclusive este texto já tinha sido publicado há algum tempo, e o que eu fiz foi ampliá-lo para que ele se adequasse àquilo que nós estamos tratando neste curso. Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo, você já pode ter acesso a esse material. Se você gosta de conteúdos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então, bora lá! Antes de mais nada, é importante dizer que no vídeo de hoje eu vou tratar do conceito de gramática e das divisões da gramática. Não tratarei dos tipos de gramática, ou seja, gramática descritiva, normativa, comparativa. Tudo isso eu tratarei em um vídeo separado. Eu acho importante trazer um vídeo só sobre isso, que será publicado em breve. É importante começarmos trazendo as acepções do termo gramática, para que depois possamos nos deter naquela que é mais importante para os objetivos deste curso. O fato é que a palavra gramática possui três acepções comuns. Duas delas são apresentadas por José Carlos de Azeredo no seu livro Gramática Wise da Língua Portuguesa, e a outra sou eu mesmo que estou complementando. A primeira delas diz que a gramática é o conjunto de regras internalizadas que constituem um conhecimento intuitivo e prático da língua. Ou seja, é mesmo uma gramática internalizada. Aquele conhecimento que, mesmo que sem ter consciência disso, nós utilizamos, por exemplo, quando eu digo olha, crie um verbo agora. Imagine, crie um verbo com o seu nome. Aí digamos que o seu nome seja Fernanda, e você vai criar um verbo a partir do seu nome, provavelmente você vai produzir um verbo como Fernandear. O fato de que você vai criar um verbo com a terminação AR, que das três conjugações verbais, AR, ER e IR, é a única que ainda está aberta, é a única que ainda está viva, é a única em que nós ainda podemos criar novos verbos, diz que você tem um conhecimento de gramática internalizado que está sendo colocado em prática aí de forma intuitiva. Os verbos que estão sendo criados em língua portuguesa, stalkear, twittar, enfim, são todos em AR. E quando os falantes intuitivamente criam verbos com AR, eles estão colocando em prática esse conhecimento intuitivo e prático da língua. Enfim, isso ocorre em vários outros exemplos aí. Então, é a forma como nós organizamos nossa comunicação, nossos enunciados. O que nos diz, por exemplo, que quando vamos construir uma sentença, geralmente começamos com o sujeito, que devemos pluralizar quando falamos de mais de um elemento, enfim. A segunda acepção é a descrição formal desse conhecimento, mediante uma terminologia especializada. Ou seja, você utilizar uma terminologia, ou seja, um conjunto de conceitos para dizer, olha, isso aqui é um verbo, Fernandear é um verbo. Ele é um verbo da primeira conjugação. Ele funciona numa oração, e aí o próprio termo oração já é uma terminologia especializada. Ele funciona numa oração como núcleo do predicado. Isso tudo é utilizar uma terminologia especializada para fazer a descrição da língua. É o que é feito, por exemplo, num curso como esse. E é nessa acepção que entendemos aqui a palavra gramática. E o terceiro que eu achei interessante trazer é justamente quando nós tratamos de livros que trazem esse conhecimento. Ou seja, quando nós falamos Comprei a gramática de Azeredo, comprei a gramática de Segala. Nós estamos aqui dizendo que nós compramos o livro. Bom, mas o que é gramática? Eu trouxe aí alguns conceitos Para que nós possamos começar as nossas considerações. O primeiro desses conceitos é meu e diz o seguinte Gramática é o estudo dos fatos linguísticos com o objetivo de sistematizar e descrever o seu funcionamento. Ou seja, a gramática vai se debruçar sobre os fatos linguísticos, Ou seja, sobre as ocorrências da língua, observar aquilo que compõe o sistema a partir do qual nós nos comunicamos. E a partir dessa observação, desse estudo, vai proceder numa sistematização, que nada mais é do que o elenco das ocorrências observadas, a sua divisão em grupos de similaridades, A sua classificação e, claro, também tem como prática a descrição daquilo que observa, o elenco disso, por meio de um conjunto de saberes, um conjunto de conceitos que é dado a público. Eu trouxe aí duas definições de gramática que eu acho muito adequadas para começarmos os nossos trabalhos. A primeira delas é a de Segala, que está aqui na sua novíssima gramática da língua portuguesa, dizendo que ela é a história, o registro e a sistematização dos fatos de uma língua. Ele coloca aí questões como história, registro, sistematização. Existem abordagens da gramática que têm determinados objetivos. E esses objetivos estarão ligados tanto ao modo como ela observa a língua, como também o modo como ela expõe os fatos observados. Isso aí vai ficar mais para frente, ok? Outro conceito que eu acho muito adequado é o de Napoleão Mendes de Almeida, que nos diz que denomina-se gramática a reunião ou exposição metódica dos fatos de uma língua. Eu acho esse conceito de Napoleão Mendes de Almeida muito bom, porque ele nos dá uma noção muito precisa de qual procedimento que está por trás de uma gramática, de uma gramática qualquer. Ela expõe os fatos da língua a partir de um método. E muitas vezes a escolha desse método implica também no acréscimo de uma expressão adjetiva ao termo gramática. Baseado em um método, um método de análise, um método que vai determinar a escolha do corpus, baseado em uma filiação muitas vezes teórica, o estudioso parte para a descrição dos fatos da língua. E esse método e essa filiação teórica vão condicionar a existência de um adjetivo que é colocado ali, logo em seguida ao termo gramática, que diz muito de como que essa gramática vai se apresentar. Ou seja, nós temos a gramática descritiva, nós temos a gramática histórica, nós temos a gramática gerativa, nós temos a gramática normativa, cada uma delas possui um direcionamento específico, possui uma forma de se debruçar sobre a língua, uma forma de descrever aquilo que está sendo observado. A gramática normativa vai um pouco além, porque ela não só descreve, mas ela também prescreve, ou seja, ela diz como que as coisas devem ser utilizadas, como que a língua deve ser utilizada. Então é verdadeiramente uma descrição metódica da língua. E esse método diz muito sobre como que essas gramáticas vão se organizar. Bom, por essa variedade de abordagens, essa variedade de possíveis corpos, só explicando rapidamente o que é corpos, corpos é um termo do latim que indica objeto de estudo, aquilo que eu vou estudar. O corpos do cientista que está afiliado à botânica é uma determinada planta, uma determinada variedade da flora. O corpos do linguista são os fatos da língua. Daqui a pouco eu trato um pouco melhor desses fatos da língua. Mas, então, sempre que eu falar em corpos aqui, é disso que eu estou me referindo, aquilo que é estudado. Então, por essa variedade de corpos e de procedimentos, nós percebemos que a gramática possui uma forte vocação científica, embora seja importante destacar que nem tudo o que resulta da sistematização gramatical é científico. O que é que eu quero dizer com isso aí? Obviamente, uma gramática histórica, parte de um determinado procedimento de análise, vai comparar a língua em diferentes momentos e entender o porquê das variações observadas. Uma gramática descritiva, que é uma gramática sincrônica, estuda a língua num determinado momento. Por exemplo, uma gramática descritiva produzida atualmente, ela estuda a língua no nosso contexto atual, nosso contexto histórico, social. Para realizar esses estudos e produzir essas gramáticas, os estudiosos vão empreender uma série de passos, de procedimentos que dizem respeito mesmo à ciência. Então, é científica a descrição das ocorrências linguísticas, a análise de um corpus, o estudo das regras que subjazem a construção das sentenças ou a flexão das palavras, etc. O porquê de determinada variação ocorrer e outra não. Tudo isso é científico. Requer reflexão, requer comparação, requer consulta a outros estudiosos que vieram antes de você. Então, é tudo parte de um procedimento científico. Porém, nem tudo o que resulta da gramática, do trabalho do gramático, é científico. Um exemplo é o estabelecimento de uma norma padrão. O estabelecimento de uma norma padrão a ser ensinada nas escolas e seguida em situações formais de utilização linguística. Essa tarefa que compete à gramática normativa, ela não é científica. Wesley, mas isso é negativo? Quer dizer que esse saber é sem importância, é um saber rasteiro? Na verdade, não. E eu trago aí a opinião de Aui, 2014, Rocha Lima, 2018 e Bechara, 2019, que dizem que o tipo de saber visado pela gramática normativa não é de natureza científica, mas sim didática e pedagógica. Cada um utiliza um termo, né? Alguns termos didática, outros o termo pedagógico. Mas o fato é que eles estão querendo dizer que a gramática normativa, ao estabelecer a norma padrão, ela não tem o objetivo de fazer ciência. O fazer ciência, inclusive, o próprio José Carlos de Azeredo diz aqui, ele está, fazer uma descrição linguística, ele está na base da gramática normativa, porque ela parte da observação de fatos, de um corpus também, pode ser um corpus literário, mas não deixa de ser um processo de análise, de comparação, de elenco, de regularidades. Mas não é o objetivo ficar nesse plano científico. O objetivo é tornar o conhecimento que se observou e as conclusões a que se chegou um objeto de ensino, para que em determinadas situações o estudante seja apto a utilizar aquela norma. Portanto, do ponto de vista escolar e, por conseguinte, de acordo com o que é cobrado em situações formais de comunicação, em exames e concursos públicos, a gramática é o estudo da estrutura da língua com vistas a estabelecer um padrão de uso. Percebam que aqui estamos falando mesmo do âmbito escolar, do âmbito de ensino, ensino institucionalizado, que é onde nós aprendemos essa norma padrão. E, claro, está ligada ao uso em situações também formais de comunicação, uma palestra, um ambiente institucional, um ambiente de aula, de pronunciamento como este, no qual eu estou inserido agora, em exames e concursos públicos também são exigidos, na elaboração de documentos, de livros, de textos teóricos e científicos. Enfim, tudo isso requer esse ensino da norma padrão, que é sempre destinado ao estabelecimento de um padrão de uso. Mas, Wesley, estabelecer esse padrão de uso, essa norma padrão, não é algo negativo? Eu escuto muito as pessoas criticarem e dizerem que, no fundo, nós não nos comunicamos assim, a língua é viva, a língua é passível de variar. Então, o estabelecimento de um padrão, de uma norma padrão, ele podaria a língua, etc. Como é que você se posiciona diante disso? Eu chamo vocês a refletir sobre o seguinte. Pensemos na produção de textos, qualquer tipo de texto. Nós já temos aí as contribuições da linguística, que nos mostram que texto é tudo o que nós utilizamos para nos comunicar, para interagir, para agir socialmente por meio da linguagem. Então, por exemplo, você usa textos no seu dia a dia para mandar uma mensagem de WhatsApp para um amigo, para mandar uma carta para o seu namorado, para a sua namorada, para, enfim, produzir uma postagem lá no seu Facebook, uma postagem pessoal. Em todas essas situações, você é livre para escrever sua mensagem da forma que você quer, da forma que você decidir que deve ser, com abreviatura de palavras, com termos mais informais, mais curto, mais longo, utilizando aí praticamente só emojis, etc. Porém, quando você vai produzir um texto científico, existe a norma da ABNT que determina como que aquele seu texto científico deve ser organizado. Ela estabelece um padrão para as produções científicas do Brasil. Isso não é uma forma de podar a liberdade que você tem de se comunicar livremente em todas as situações de uso da língua. Não. É apenas dizendo que, num determinado ambiente, é necessária uma certa ordem. Não dá certo uma pessoa escrever o texto todo em caixa alta, com aquelas fontes que parecem caligrafia, outro escrever com o texto todo em negrito, o outro alinhar o texto todo basicamente no centro aqui, uma coluna bem fininha e as margens enormes. Entendem o que eu quero dizer? Existem situações em que, para facilitar a produção e a circulação do conhecimento científico, é fundamental que exista um padrão de uso do texto, enfim, das imagens, de tudo aquilo que está lá no seu texto científico, para que aquele texto atenda aos seus objetivos. O padrão, tanto lá da ABNT para a produção de textos científicos, quanto o padrão em vários outros âmbitos, o padrão de construção de um edifício, de uma escada, como que deve ser a largura dos degraus para não ser desconfortável ou mesmo perigoso, tudo isso é fruto de estudos que indicam o porquê daquele padrão existir e está ligado a uma necessidade. É lógico que nós somos livres para agir na sociedade de determinadas formas, não de todas, porque se eu agir de todas as formas, eu tiro o direito de algum, de várias formas, não de todas. Mas o fato é que os padrões são fundamentais para uma convivência social saudável. E quando nós falamos em padrão linguístico, é assim que eu entendo. Eu entendo o padrão linguístico não como um objeto que vai me fazer desmerecer o outro, ou minimizar o outro, por conta do não domínio daquele padrão linguístico, ou seja, da norma padrão. Mas que me faz ter o interesse e até a obrigação social de dar àquele indivíduo a oportunidade de conhecer esse padrão para que ele possa interagir na sociedade em situações que exigem e devem exigir a utilização de um padrão para que ele possa estar ali. Entendem? Então isso é o grande porquê da existência de uma norma. É lógico que nem todos os gramáticos e nem todas as pessoas que dominam uma norma padrão pensam assim. Mas não é porque algumas pessoas se equivocam nas suas ideias, e isso existe em todos os ramos e em todas as ideias, que nós vamos dizer que aquele tipo de conhecimento não é necessário, que não é importante. Então é importante e é fundamental. E eu digo aí que ele não é negativo quando se dá esse padrão o seu devido lugar, que é o de utilização em situações formais e institucionais, nos textos teóricos e científicos, enfim, em situações em que seu uso não é apenas aconselhável, mas fundamental. E Azeredo nos dá uma noção muito interessante disso, porque Azeredo está longe de ser um gramático puramente prescritivo, normativo. Ele recebe muita contribuição da linguística, e ele traz essas contribuições para nos transmitir através da sua gramática. Mas ele entende a importância também da norma, né? E ele nos diz que os saberes que nos são transmitidos pela gramática constituem um acréscimo a tudo o que já se aprendeu espontaneamente em toda espécie de convívio social. E a função desses acréscimos é habilitar os usuários da língua para participar de um universo de bens culturais mais amplo e complexo. E ele nos diz que o estudo da língua com o objetivo de estabelecer uma descrição gramatical se baseia em um modelo teórico. Esse modelo é um modelo hipotético, porque é impossível, segundo ele, ter acesso ao processamento da linguagem e realmente o processamento completo, total, ter acesso à totalidade de como isso ocorre no cérebro humano é impossível. Então, são levantadas hipóteses que, a partir da observação, claro, não surgem do nada, é muito difícil você encontrar um gramático que estabelece as suas colocações e seus posicionamentos do nada. Eles escolhem os seus corpos, alguns do jornalismo, outros de obras literárias, outros, como o pessoal das gramáticas de uso, vão em busca de um corpus muito rico de utilizações reais da língua, mas todos eles partem da observação e constroem um modelo teórico, porque não é possível abarcar e abranger tudo o que a língua é capaz de produzir, tudo o que nós conseguimos produzir nas situações de utilização da língua, porque a língua é infinita, em possibilidades, em variedade. Então, esses modelos teóricos precisam existir e eles estão na base da descrição gramatical e deles surgem diversos conceitos, como o conceito de substantivo, o conceito de morfema, o conceito de sílaba, tudo isso observando-se como que a língua se comporta nos exemplos que fazem parte do corpus daquele gramático. E ele diz que nenhum modelo pode ser rígido, mas sempre precisa ser concebido como uma forma homogênea e coerente. Então, ele não deve ser rígido, afinal de contas, se o fosse, ficaria muito defasado em relação à própria língua, que é sim dinâmica, e nós temos que entender isso, por mais que defendamos o estabelecimento de uma norma, nós sabemos que a norma não é a mesma, a norma hoje não é a mesma que há 200 anos e que há 500 anos. E o próprio modelo de descrição, ele também vai variar, ele não pode ser rígido, ele deve ser maleável, mas ele tem uma pretensão de ser homogêneo e coerente, porque senão ele acaba não conseguindo se aproximar o máximo possível da descrição verdadeira daquele sistema linguístico sobre o qual está debruçado. E daí, nós encontramos a explicação para sempre presente disparidade entre a língua, que é dinâmica e flutuante, e os modelos de descrição gramatical, que sempre buscam a homogeneidade, por sua própria natureza, como nós vimos. Então, se é impossível conhecer tudo o que se passa na mente do indivíduo, quando do processamento das unidades linguísticas, e se é impossível abarcar todas as possibilidades de elaboração de anunciados, etc., cria-se um modelo teórico. Portanto, com base nesse modelo teórico, a descrição é homogênea. E sendo homogênea, ela entra em conflito, claro, em vários momentos com a língua. E aí, a própria gramática normativa encontra os seus limites. Tanto é que a gramática é cheia de exceções. Você pega uma gramática como a de Cegala, como a de Napoleão Mendes de Almeida, você vai ver que existem casos em que há mais situações de exceção do que de regra. Justamente porque a língua vai impor à gramática o seu modelo que é dinâmico, a sua natureza que é flutuante. E aí, gente, eu acho o seguinte, eu acho que entender essa disparidade entre modelo teórico de descrição linguística e uso linguístico que é dinâmico e flutuante e aceitar essa disparidade, compreendendo, portanto, gramática e mais precisamente gramática normativa e língua em uso como realidades distintas, embora complementares, é indício de maturidade teórica por parte de todo professor e todo estudante. Você entender essa disparidade, não querer anular essa disparidade e não se revoltar com essa disparidade, não se revoltar com o fato de que a gramática, ela em muitos momentos, ela precisa mesmo ser homogênea porque ela encontra limites, mesmo científicos, mesmo a gramática mais científica que você encontrar de observação dos usos em si, ela não consegue abarcar a tudo e ela precisa se basear em modelos. O próprio corpus escolhido para análise já é um modelo. E aí nós encontraremos um contínuo, do mais para o menos homogêneo, mas sim haverá homogeneidade. Não se revoltar com isso, entender que é uma natureza da descrição gramatical e entender também, por outro lado, que a língua é sim variável e que a língua vai mudar e nós vamos ter que o tempo todo problematizar aquilo que está colocado dentro da norma, o que não quer dizer que a norma não seja importante e que não deva ser ensinada. Por fim, eu trago aí as divisões da gramática. Isso é algo que sempre está presente nessa parte inicial da gramática, dizer qual a sua divisão. Eu trouxe aqui também, embora iremos ver tudo isso no seu momento adequado. O fato é que a gramática ela se divide comumente. Alguns gramáticos não entram com a parte de semântica, outros colocam mais partes, enfim. Mas, de um modo geral, e o nosso curso será assim dividido, primeiramente, em fonética e fonologia, que é o estudo dos sons da língua, a morfologia, que é o estudo da forma das palavras e também a classificação dessas palavras em classes, como nós conhecemos, a sintaxe, que é o estudo da relação entre os termos de uma oração, das palavras, dos sintagmas, e a semântica, que é o estudo do sentido mesmo das unidades da língua. Bom, é isso. Espero que tenha sido proveitoso. Espero que tenha servido para que tanto quem está iniciando os estudos tenha entendido um pouco da abordagem da gramática, quanto também para aqueles que já tiveram a oportunidade de estudar esse conteúdo, que tenham revisado, que tenham aprofundado em alguma medida com todas essas contribuições que trouxemos aqui dos diversos autores que estudamos. Fica o convite para que vocês acompanhem os outros vídeos do nosso curso, tanto neste módulo inicial, que algumas pessoas podem pensar que não é importante porque não está muito presente em alguns concursos, ou enfim, o pessoal muitas vezes já quer passar logo para a parte de sintaxe, para a parte de morfologia. Todo o conteúdo é importante, tudo o que você está vendo aqui nessa base vai ser fundamental para a sua compreensão lá na frente. Então é fundamental que você acompanhe todas as aulas do curso. E claro, leiam também os textos, os artigos que forem publicados no site a respeito de cada um dos assuntos que virarem tema de vídeo aqui no canal. Se você gostou do vídeo, não deixe de interagir deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.